Teve início ontem no Campus 2 da Fevalho, o nono CIPICOM, o ciclo de palestras de comunicação. O evento proporciona aos acadêmicos de comunicação e demais interessados a possibilidade de contato com profissionais e pesquisadores da área. Uma das palestras de ontem foi com o publicitário Paulo Dits, um dos sócios da produtora de som Lado B de Porto Alegre. O tema da palestra foi conectando marcas e pessoas através do som. E logo mais às sete e meia da noite ocorrem mais duas palestras com Adriana Amaral e Stalimir Vieira. Os temas são fansourcing, estratégias de mobilização e curadoria musical e planejamento criativo e autoridade humanística.